Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Novo domingo e aqui estamos nós também com o único intuito de mostrar a cada um daqueles que nos dão a honra de nos ver e nos ouvirem, as riquezas que estão profundas, que não se enxergam a olho nu ou numa primeira leitura do nosso livro que estamos percorrendo, os atos dos apóstolos. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida, mais precisamente em nosso encontro semanal no Páginas Difíceis da Bíblia. Como passou, Padre? Tem passado bem? Graças a Deus. E está se indo o mês de janeiro, né? As aulas daqui a pouco já se reiniciam. Exatamente. Vivemos na cidade de São Paulo há dois dias atrás, o feriado, festa de São Paulo, feriado da cidade, né? Deus habita esta cidade, né? E falando em Paulo, acho que veremos um pouquinho a missão de Paulo com Barnabé. A missão de Paulo pode ser vista apenas a grandes olhos. Não é possível descer nos detalhes. Os detalhes, os pormenores, nos fogem por completo. Conhecemos o Paulo perseguidor da igreja, conhecemos a sua conversão a caminho de Damasco, na Síria, conhecemos a sua primeiríssima pregação em Damasco, conhecemos três anos depois, uma visita pessoal que ele fez a Pedro em Jerusalém para entrar em sintonia com aqueles que eram apóstolos antes dele e depois, de maneira um tanto misteriosa, desaparece de cena. Os irmãos lhe agradeceram tudo o que havia feito e o embarcaram para Tarso, na Cilícia, a sua pátria. Aqui está um problema insolúvel. Por que se desfizeram tão depressa de Paulo que já tinha começado a pregar há algum tempo? Somente suposições podem ser feitas com maior ou menor probabilidade. Eu aprendi a seguinte, talvez, Paulo com o seu espírito ardoroso, hoje nós iríamos um homem primário, um homem explosivo, tenha, de certa maneira, dado dor de cotovelo a alguns que eram cristãos antes dele. Talvez esses alguns tenham dito, mas que esse novato que acaba de se converter e antes nos perseguia, agora você quer ser apóstolo mais do que nós? Quer falar melhor do que nós? Quer interpretar a Escritura e a vida de Jesus melhor que nós? Bom, isto é suposição. Ele foi embora para a terra dele e lá esteve há alguns anos. Nós nunca saberemos quantos anos exatamente passou Paulo. Em Tarso, nem o que fez. Foi a sua segunda conversão. Andando pelas ruas da cidade, chamado por Deus e despedido pela igreja, vivia uma situação um tanto trágica, até que Barnabé, de Antioquia, precisando de um catequista, foi buscá-lo lá. E o levou diretamente à Antioquia, onde ele esteve por algum tempo, não pouco, não curto, catequista daquela comunidade que não era antagônica a Jerusalém, claro que não, mas era mais aberta que Jerusalém, mais expansiva e com um ardor missionário melhor do que em Jerusalém, onde tudo parecia ficar dentro de uma única comunidade, sem nenhuma preocupação com os de fora. Lá houve a conversão, em primeiro lugar, dos tementes a Deus, os pagãos judeus a meias, e a conversão de alguns pagãos também. Então, Paulo, podemos dizer, atualizando que o senhor, essa chave hermenêutica aí que o senhor nos apresenta, Paulo, durante estes anos, viveu uma espécie de exílio, uma espécie de retiro forçado, num primeiro momento, de afastamento total. E olha, talvez tenha sido providencial. É isso que eu ia, quer dizer, provocar no senhor, né? Quer dizer, até que ponto esse exílio colocado sobre Paulo não foi providencial para o amadurecimento da sua missão? Eu acho que ele teve muito tempo, ou tempo suficiente, para amadurecer-se, amadurecer o seu conhecimento de Cristo, o seu cristianismo, e aprender, sobretudo o que ele ensinará bem mais tarde, nas suas cartas apostólicas, a ser paciente, a ser indulgente, a perdoar, a não querer ser o primeiro ou o protagonista em tudo. Até porque, padre, acredito eu que todo bom missionário, mesmo depois de ter tido um encontro pessoal com o senhor, ele, no caminho da missão, ele também enfrenta alguns exílios, né? Se a gente fosse pegar história e experiências aqui, quem já nos sofreu, de algum modo, um certo exílio espiritual, pastoral? Ou até mesmo um exílio, digamos, físico, né? Exatamente. E estas coisas que, no primeiro momento, não nos são agradáveis, acabam, de algum modo, gerando em nós uma reflexão, né? Talvez o Paulo não pudesse ser, na comunidade cristã, o que foi, se não fosse essa fase, no primeiro momento, penumbrosa, né? Mas, biblicamente falando, nunca saberemos quanto tempo e o que fizer a ele nesse momento de afastamento. Nada, nada. Agora, quando a gente vê no texto... E Paulo, interessante, não toca, ele toca em diversos aspectos da sua vida, mas nesse aspecto aqui, ele não toca. Rosado, porque isso poderia servir-lhe como um testemunho, né? Pois é, mas ele se cala. E nem Lucas, não sei se sabia ou não sabia, nem Lucas toca nesse assunto. Certamente porque seria desagradável para a ala mais ortodoxa dos apóstolos que provocaram isso na vida do neoconvertido, Paulo. Mas, mais tarde, Lucas vai colocar. Por ocasião da prisão de Paulo em Jerusalém. Vai colocar. Portanto, por que o silêncio de Paulo com relação a esse aspecto da sua vida? Por que o silêncio de Lucas? Nós nunca saberemos. Agora, o texto nos dá alguma pista, ou nos leva, ou nos aponta melhor, as razões que levou Barnabé a lembrar-se de Paulo ou não? Não, não. Não, simplesmente, a comunidade precisava de um catequista. Paulo era poliglota. Ele falava hebraico, aramaico e grego. Tinha ardor missionário, estava, digamos, desempregado. Barnabé o convidou para ir à Antioquia ser catequista. E se você ler o versículo primeiro do capítulo 13, você vê que ele é o último a ser mencionado. Leia, por favor. O primeiro versículo do capítulo 13. Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores. Barnabé, Simeão... Barnabé o primeiro. Simeão, cognominado Níger... Níger. Níger, Lúcio de Sirene e ainda Manaém, Companheiro de Infância do Tetrarca Herodes e Saulo. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo. Através de um profeta. Separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os destinei. Bem, vamos fazer um intervalo e voltamos. Tchau.